Muito bem pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo, detalhes aqui no Falando de Carro e hoje eu quero mostrar tudo pra vocês sobre o novo Fiat Cronos 1.0 Drive esse modelo que custa 83 mil reais, então se inscreva aqui no canal, já deixa o like no vídeo porque eu vou mostrar pra vocês ficha técnica, consumo, enfim, tudo que tem direito sobre este sedã da Fiat por menos de 90 mil reais, pessoal, então vamos lá Fiat Cronos, o modelo é fabricado na Argentina, lá em Córdoba ele conta com alguns detalhes bem interessantes, como luz de seta que é halógena porém a luz de posição aqui é um detalhe em LED, com duas lâmpadas aqui de farol baixo e farol alto não tem luz de neblina nessa versão aqui que vocês estão vendo e a parte inferior conta com essa grade um pouquinho diferente juntamente com este detalhe cromado, por mais que seja uma versão de entrada 1.0 tem esse detalhezinho cromado bem interessante, o antigo símbolo da Fiat agora virou a bandeirinha da Itália e o nome Fiat cromado ali posicionado a gente sabe que o Cronos tem uma frente um pouquinho diferente do Argo então você tem aqui a grade um pouquinho mais fina, o capô desce um pouquinho mais tem uma cara mais sobra, mais elegante comparado justamente ao que é o Argo porque esse modelo tem um apelo um pouquinho mais refinado comparado ao hatch na realidade bom, aqui na parte lateral nós temos estas calotinhas aqui de 14 polegadas, aliás de 15 polegadas com pneus 185 de perfil 60 no Argo 15 calotinha simples, então aí mostrando para vocês os detalhes aqui do Fiat Cronos ele tem esse detalhezinho aqui na parte inferior, esse friso preto aqui para dar uma complementada no visual lateral e aqui nós temos o retrovisor pintado na cor do carro juntamente ali com as maçanetas também pintadas na cor do carro tá pessoal, então dando uma distanciada justamente aí para vocês notarem o porte deste Fiat Cronos então aí ficando bem retinho com o carro para vocês notarem o visual do modelo ele tem aí um entre-eixo levemente alongado, usa o mesmo entre-eixo do Argo ao contrário do Polo e Virtus, que usam entre-eixos diferentes aqui você tem o mesmo entre-eixo tanto para o hatch quanto para o sedan então aí mostrando esses pontinhos para vocês, não tem detalhes cromados aqui a coluna é fosca, não é black piano e vamos mostrar aí a motorização e o conjunto ótico para vocês deste modelinho aqui então ó, acendendo aqui, deixa eu só abaixar o rádio acender o farol baixo e puxar aqui o capô para eu mostrar para vocês justamente esta motorização aqui pessoal porque o Cronos nesta versão usa um motor 1.0 Firefly aspirado de até 75 cavalos de potência na faixa dos 10 kg de torque máximo atrelado a um câmbio manual de 5 velocidades com 0 a 100 em 15.3 segundos de 0 a 100 pessoal um ponto importante aí para vocês né é que este modelo usa duas válvulas por serendron ou seja, ele é 6 válvulas um ponto aí curioso isso dá bastante torque em baixa mas em alta realmente acaba faltando um pouquinho tanto é que ele tem a rotação bem elevada é um câmbio bem curto justamente para você ter um pouquinho mais de performance logicamente que o conforto acústico não fica dos melhores mas o carro fica um pouco mais esperto então ó, bem de frente vocês estão notando aí o conjunto ótico né ele faz uma carinha mais invocada mesmo então aqui ó, tem aqui o conjunto do farol baixo com o farol alto aqui naquela região e aqui a luz de posição como eu falei para vocês né então aí um pouquinho mais né do modelo o que vocês acham por 83 mil reais é uma boa opção aí para quem está buscando um sedã de entrada né o grande forte aqui né do Cronos é justamente a parte traseira que eu vou mostrar agora então ó, assinatura aqui em LED né com esse visualzinho aqui da assinatura da lanterna porém luz de freio e luz de seta seguem como as lâmpadas halógenas tá aliás luz de seta, luz de freio é de LED também então ó, aqui nós temos o sensor de tonamento tá não tem câmera de ré nessa versão e na linha 23 a nomenclatura drive saiu ali da região do paralamas e veio aqui para o porta-malas dessa forma então aí mais um pouquinho da lanterna muita gente comentava né que parecia a lanterna dual de A3 né e aí o que vocês acham, lembra mesmo? eu não acho que lembra tanto assim mas as pessoas falam bastante né dessa semelhança aqui ó, nós temos a abertura do porta-malas tá a Fiat colocou esse tapete aqui mas isso não vem de série no carro tá bom só para vocês ficarem cientes então ó, notem que o banco não é bipartido são 525 litros de capacidade ou seja, é coisa pra caramba e eu não vou conseguir acho que mostrar para vocês aqui direitinho mas embaixo ó, tem um step tá só para vocês ficarem sabendo também aí tem um step temporário então aí o belo porta-malas né a boca ajuda bastante você colocar malas grandes aqui tudo que tem direito temos uma forração posicionada aqui né e nós temos aqui essa alça que poderia ter um acabamento né justamente para não ficar fio aparente né para não ficar lata então poderia ter um fiozinho aí para melhorar essa aparência do carro então aí fechando ficando mais um pouquinho aqui ó em 3 quartos para vocês notarem aí o visual do Fiat Cronos o que vocês acham pessoal? eu acho o carro bonitinho ele é bem ajeitado né é um carro interessante viu acho bem interessante mesmo ó, o acabamento aqui é todo em plástico tá no Cronos vidro elétrico automático em todas as portas maçaneta preta sem acabamento nós temos aqui ó apoio de cabeça cinto de 3 pontos para todos os ocupantes com Isofix tá então aí o banco com esse tecidinho né uma grafia aqui diferente mostrando os pontos aí para vocês do carro deixa eu só colocar minha mochila para cá e mostrar para vocês o espaço ó esse banco está ajustado para minha altura e olha como que fica aqui o espaço né é bem considerável o Cronos realmente entrega um conforto ao sentar aqui traseiro muito bom para 4 pessoas 5 vai ficar um pouquinho apertado mas 4 vai muito bem tomadinho USB com porta copos para quem está aqui atrás ajuste de altura do cinto tá e o modelo só tem 2 airbags tá 4 airbags aqui só naquelas outras versões bem mais caras com o vinho iluminação aqui no teto né não tem alças PQP nessa versão também né estão aí mostrando todo o conteúdo para vocês com relação ao Fiat Cronos drive 1.0 e sentando aqui né mostrando para vocês que nós temos esse acabamento aqui também todo em plástico os vídeos elétricos são automáticos em todas as portas massa netinha aqui o detalhe do alto-falante que entrega uma qualidade de áudio muito legal para um carro de entrada e nós temos aqui os bancos mais uma vez aí com tecido estão mostrando aí para vocês né os pontos do carro estão aqui ó na parte dianteira aí também que eu vou sentar agora e mostrar para vocês aqui um pouco dessas funções né mas antes ó deixa eu só mostrar aqui para vocês dessa forma ó não sei se minha mão vai vazar na imagem né mas enfim tá vendo aqui ó uma boa posição de dirigir você tem uma posição levemente mais alta né um ponto curioso e aqui ó o apoio aqui de teto né você tem aqui uma altura interessante então você não bate a cabeça nem nada mesmo lá atrás que eu acho um ponto muito legal então pessoal vamos agora para a parte interna aqui do Fiat Cronos então ó chave canivete mostrando a chave aqui para vocês bonitinha né chave bem legal do Fiat Cronos vamos dar a partida aqui pisa no freio temos esse stegging então tá aí o volante não tem nenhum tipo de revestimento tá então ele é emborrachado mesmo normal não tem piloto automático temos comandos do painel de instrumentos por aqui com atendimento de chamadas ali acendimento simples dos faróis né aqui não há sensor de chuva tão menos um temporizador e aqui também você não tem retrovisor fotocrômico você vira aqui para rebater ele iluminação amarela então aí já mostrando quebra sol conta com espelho aqui e portinha e no passageiro é só o espelho tá o acabamento é todo em plástico duro mas o que chama atenção no Cronos na realidade são as misturas de texturas então você tem essa textura aqui xadrez né bastante mais é bem mais bonita né é bastante interessante mesmo um acabamento aqui mais bronze né assim um cinza e aqui uma outra textura já aproveitando nós temos aqui um porta luvas com iluminação então aí um ponto para vocês três saídas de ar que muita gente comentava que lembrava os Mercedes né ali saídinha de ar também toda preta não tem acabamento tá então aqui também não tem acabamento cromadinho nem nada saídas do ar aliás comandos do ar condicionado com termostato não é digital nessa versão aqui direções do ar controle de tração e estabilidade e heel holder são opcionais tá deste modelo e aqui trava das portas o que vocês estão vendo no mais é de série inclusive poderia ter vindo né com retrovisor elétrico mas não tem tá vendo é no palitinho aqui esse carro e ali nós temos os tweeters certo então aí mostrado manopla do câmbio manual de cinco velocidades dois porta copos mais um porta objetos ali uma tomada USB com mais uma auxiliar tomada 12 volts na parte inferior porta objetos freio de mão então aí mostrado para vocês aqui na parte inferior o que vem nesse carro lembrando que ele tem ajuste aqui ó de altura tá que é um ponto muito legal mas não tem de profundidade mas um ponto interessante né ajuste de altura nesse modelo aqui um carro de entrada né então um ponto curioso assim como este painel de instrumentos também é bem completinho então ó você tem informações aí de rádio na parte superior ali de consumo né dados de consumo ali ó 9.1 km por litro com etanol isso um misto tá meio cidade meio estrada então aí mais alguns detalhes do carro né rádio tem um velocímetro digital aqui ó que eu já vou mostrar pra vocês mais detalhes de consumo e vocês podem configurar essa tela tá vendo ó superior direito centro né ali então ó superior esquerdo você pode trocar tá vendo consumo médio data hora você pode customizar da maneira que achar melhor o que eu acho um ponto muito interessante com velocímetro com tagiros ali né uma é uma telinha bem interessante né porque o que acontece muitos carros nessas versões de entrada não vem com rádio ou não tem uma sincronia assim né e o Cronos ainda segue com esta bela central multimídia que não é das maiores mas ela é bem inteligente ela é integrada ao sistema do carro então você tem ali aquelas informações né passa áudio ali tá vendo passa as músicas de CarPlay e Android Auto que também são disponíveis nesse carro porém com fio tá não é sem fio mas mesmo assim já ajuda bastante então você consegue colocar o seu GPS aqui ouvir suas músicas configurações tá vendo você tem uma série de funções aqui ó deixa eu só fechar aqui pra não bater vento no microfone mas ó você tem uma série de coisas que você pode customizar aqui travamento das portas unidade de medida tá vendo é um ponto muito legal o carro vem muito bem refinado nesse sentido que eu acho muito interessante né então você tem várias funções aqui que vale a pena como eu falei controle de tração e estabilidade pisco alerta travamento das portas aqui informação do airbag do passageiro e desembaçador traseiro tá bom pessoal então aí mostrado eu acho que eu mostrei tudo pra vocês do que precisava conhecer aqui com relação ao Fiat Cronos logicamente que né pessoal aqui ó nós temos os comandos de mídia tá vendo então fica posicionado desse lado tanto de volume né aqui quanto desse lado nós temos trocas de passagens de áudio tá então aí só pra vocês conhecerem um pouquinho mais com relação aqui né ao novo Fiat Cronos nesta aqui que é a versão drive 1.0 pessoal então vamos sair aqui pra eu finalizar o vídeo com vocês né e aí já descobri né o que vocês acham pessoal vale a pena investir aí cerca de 84 mil reais nessa versão aqui do Fiat Cronos ou vocês preferem comprar um outro carro de um 1.0 né nessa faixa de preço aí dos 80 e poucos mil lembrando que por esse preço você pode comprar um 208 né o estilo com teto solar farol de LED e aí vale a pena investir no sedã ou no hatch da Peugeot quero saber de vocês se inscreva aqui no canal deixa o like no vídeo e até o próximo vídeo aqui do falando de carro e aí